Não posso ficar nem mesmo um minuto com você Sinto muito amor, mas já pode ser Moro, eu já sei não Se eu perdi sempre, sai agora, hoje em horas Só amanhã de amanhã Lá de um preto e um vier, tem outra coisa Minha mãe não dorme quando ela chega Sou filho único Tem minha casa pra volar Posso, posso restare ancora um minuto accanto a te Anche se, meu amor, sai, é só por você Moro, eu já sei E não sei lá, mas devo prender o trem Que me levará lontano Tanto lontano da te Se esta noite não serão Tornado a casa Tornado a casa Ci será qualcuno Que não dormirá Sou filho único Minha casa é vuota e sem Sou filho único Minha casa é vuota e sem você Sou filho único Minha casa é vuota e sem você Vai, 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 vai Pascalino Tu, Pascalino Tu, Pascalino Tu Vai, 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 vai Pascalino Tu, Pascalino Tu, Pascalino Tu Vá 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 Pascalino Tu Pascali notou, Pascali notou Vá, 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 vá Pascali notou, Pascali notou